...posição raivosa, destrutiva a esse projeto que agora se inaugura em Salvador. Ou a gente não quer o bem de Salvador. Será que os interesses políticos partidários são mais importantes do que o futuro da nossa gente, a qualidade de vida de nossa gente, o futuro da nossa cidade, o seu preparo para a Copa do Mundo, o levantar da autoestima da nossa gente, do nosso povo? Será que os interesses, mesquinhos interesses políticos partidários, superarão o interesse maior da cidade, que é a qualidade de vida de nossa gente? Eu espero que não. Eu espero que todos tenhamos o amadurecimento necessário, como em Minas Gerais, há séculos isso existe, em Pernambuco também é uma prática muito comum, quando os grandes interesses do Estado estão em jogo, todos se unem, todos os partidos políticos se unem, todas as correntes políticas se unem. Eu te dei aqui dois exemplos, Minas Gerais e Pernambuco. Eu queria que a Bahia entrasse nesse rol dos grandes estados e Salvador entrasse nesse rol das grandes cidades, que quando grandes interesses que dizem respeito a um futuro próximo estão em jogo, nós coloquemos esses interesses maiores que dizem respeito à qualidade de vida de nosso povo em primeiro lugar. O prefeito, o senhor disse que hoje é um dia de festas, mas já pensa em mudança no secretariado? Não, assuntos administrativos não estão na pauta do dia de hoje. São festas com os grandes quadros que estão lá no governo federal, como que a gente não vai ter? Eu acho que foi o melhor posicionamento. Não tenho dúvidas que esse foi o melhor posicionamento para Salvador e para a população de Salvador e da Bahia, porque Salvador não atende só a Salvador. A prefeitura de Salvador atende ou está aberta para atender todos os dias aos 417 municípios. Quando a gente fala de saúde, de média e alta complexidade, o caminho é Salvador, o fim de linha é Salvador. Quando você fala em buscar empregos, o fim de linha é Salvador. Quando você procura um país... Naquele momento que eu me elegi no PDT, o PDT era oposição ao presidente Lula. E eu sei como foi difícil abrir as portas dos ministérios em Brasília, estando filiado a um partido de oposição. Hoje você tem no PP o partido com o ministério por onde vão passar cerca de 70% a 80% dos investimentos da Copa do Mundo. É o Ministério das Cidades. Então, essa busca o tempo todo por caminhos mais largos, que abram mais portas em Brasília, é que tem norteado esse nosso caminho partidário. Porque, como eu disse aqui, repito, os interesses da cidade... Vou repetir. Tem que estar acima de muitos interesses político-partidários. E, às vezes, eu fico muito triste de ver mesquinhos interesses político-partidários, às vezes, às vezes, não é sempre, mas às vezes, eu vejo mesquinhos interesses político-partidários falando mais alto do que os interesses do povo de Salvador, dessa população que sofre há quatro séculos e meio, buscando a melhor condição de vida. Essa cidade que recebe 60 mil novos moradores por ano, 5 mil novos moradores por mês, não é qualquer cidade. Nós crescemos numa velocidade 5 vezes maior em termos de população anualmente do que a capital de São Paulo. São Paulo está crescendo 5% em população por ano. Não, a cada 10 anos. São Paulo cresce 5% em população a cada 10 anos. Salvador cresce 22% de população a cada 10 anos. Quer dizer, quase 5 vezes mais do que a cidade de São Paulo. E o estado da Bahia, Salvador se tornou uma cidade concêntrica. Todos nós do interior viemos estudar em Salvador. E aqui ficamos. Em busca de um emprego, em busca de um tratamento de saúde de média ou de alta complexidade, e não voltamos mais para a nossa cidade estatal do interior. Eu não voltei mais para a minha cidade. Maria Luísa também é do interior, também não voltou mais para a cidade dela. Nós todos, o caminho é Salvador. Ninguém mais faz o caminho em direção a São Paulo, como o presidente Lula fez, que quando saiu de Guaraniú e foi para São Paulo. Não, o caminho hoje é Salvador. As pessoas não pensam mais em morar em São Paulo. As pessoas querem qualidade de vida. E São Paulo já não oferece mais essa qualidade de vida. Então as pessoas querem morar em Salvador. Graças a Deus. Agora temos que ter esse alinhamento com o governo federal e com o governo estadual, para que Salvador receba a infraestrutura necessária para receber bem esses 170 novos moradores que vêm aqui por dia agora. Que Deus nos abençoe a todos. Queria agradecer a presença de cada um de vocês, que depois de brincar oito dias de carnaval, ainda tem energia para vir aqui neste ato de hoje. Muito obrigado mesmo. Agradecer honrosamente a presença do governador Jacques Wagner, que até alterou a sua agenda, ainda está presente hoje aqui conosco. Muito obrigado, governador. Agradecer aos vereadores de Salvador, na pessoa do seu presidente em exercício, o vereador Paulinho Magalhães, através dele. Eu queria agradecer a presença de todos os vereadores e vereadoras de Salvador aqui presentes. Muito obrigado, vereadores e vereadoras, como Andréa Mendonça, Léo Cretti. Agradecer às vereadoras, porque foi a Semana da Mulher. Como queria também fazer uma saudação especial a todos os deputados e deputadas, na pessoa da deputada Maria Luíza. Valeu, Maria! Mandar um abraço à primeira-dama estadual, Fátima Mendonça, governador. Meus abraços, minhas saudações. agradecer às prefeitas aqui presentes, através da prefeita de Cardeal, Maria Quitéria, sempre alegre, animada, otimista. Muito obrigado pela sua presença. A prefeita de Glória, esposa do nosso ministro, Mário Negro Monte. A prefeita Vilma, muito obrigado pela sua presença também. Agradecer aos deputados federais aqui presentes também. a todos, às lideranças de bairros de Salvador, aos pastores evangélicos, na pessoa do Bispo Atila, que deu uma palavra rápida, mas abençoou esse momento, agradecendo a Deus por esse momento. Agradecer à imprensa que está fazendo essa cobertura, desse momento histórico que a Bahia vive e que Salvador vive. O momento da união, o momento da união do governo federal, com o governo estadual e com o município de Salvador. Esse é o momento histórico. O momento onde os interesses partidários menores ficam abaixo dos interesses maiores do Brasil, da Bahia e de Salvador. E eu acho que tinha que ser sempre assim. Desde o vereador, aqui foi dito, pelo senador Benedito Lira, os interesses maiores, eles têm que vir na frente. Os interesses partidários, eles têm que vir atrás. Porque a qualidade do nosso povo, o compromisso com a nossa gente, tem que vir na frente. Quando o povo escolheu para governar a Salvador e a Bahia, a Salvador, o prefeito João Henrique, por duas vezes. A Bahia, o governador Jacques Wagner, por duas vezes. eu vou à Bíblia. E lá na Bíblia, nós encontramos que as autoridades são constituídas pela vontade de Deus. Nós encontramos em Romanos 13.1. Amém? Que as autoridades são constituídas pela vontade de Deus. e Deus, retornando à Bíblia, eu encontro outra palavra. Quando ele diz, veio a mim a palavra do Senhor em Jeremias 1. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci e antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Então, quando Deus escolhe as autoridades, ele já conhecia o coração das pessoas antes ainda no ventre da mãe. E ontem, eu dizia no jantar com 46 prefeitos, organizados pelo Partido Progressista, que Deus ele sabe as pessoas que estão preparadas para exercer autoridade. nós vimos em várias eleições pessoas que faziam de tudo até praticar a política do mal para chegar ao poder. E Deus, como conhece o nosso coração ainda no ventre da mãe, ele sabe quem escolheu para governar Salvador e para governar a Bahia. eu vou sempre à Bíblia para buscar as explicações das coisas que acontecem no nosso mundo e nas nossas vidas. queria dizer que não temos tempo para responder intrigas. Não adianta, vou falar pela primeira e última vez, não adianta ninguém tentar nos intrigar, nem a mim, nem ao Partido Progressista, com o governador Jacques Wagner. pela primeira e eu espero que seja governador, pela última vez, não adianta, não adianta, vão perder tempo, vão perder tempo aqueles que quiserem nos intrigar. Não vão conseguir, não vão logar êxito, porque se Deus escolheu o governador Jacques Wagner para comandar os destinos da Bahia, nós somos obedientes à vontade de Deus. Não cortou tempo tentando nos intrigar. aqui na terra, nós temos uma lei da atração, uma lei de causa e efeito. Os que fazem o mal, vão colher o mal. os que fazem o bem, vão colher o bem. E muitas vezes me perguntam, prefeito, deputado tal disse isso, isso, isso do senhor, o que é que o senhor tem a dizer? Nada a declarar. Fulano de tal disse isso, isso, isso do seu governo, o que é que o senhor tem a declarar? Nada a declarar. e vamos caminhando com os princípios bíblicos, de decência, de honestidade, de seriedade, de solidariedade e de amor ao próximo. Perdoar os inimigos, como manda a Bíblia, perdoar os inimigos, eles não sabem o que fazem. Os cães ladram e a caravana passa, governador. Os cães ladram e a caravana passa. Cheguei na minha reeleição com 60% de rejeição. E nós dobramos os joelhos e pedimos a Deus. E o povo do subúrbio voltou. E o povo do subúrbio voltou. Deus, meu pai, eu só tenho que agradecer a Deus. só tenho que agradecer a Deus por ele estar usando a minha vida para cuidar de 3 milhões de pessoas. Eu quero agradecer a Deus por estar colocando agora no caminho da cidade de Salvador essas duas figuras maravilhosas que fazem a política do bem. O deputado João Leão, o ministro Mário e o Negromonte. Amém. Agradecer a Deus por este momento ímpar que eu não sei quando é que Salvador viverá novamente um momento como este. Onde se vê aqui nesta mesa um deputado com a competência e a capacidade de trabalho de João Leão que aceitou para o bem do futuro de Salvador esse convite para ser chefe da Casa Civil da Prefeitura de Salvador. Obrigado, João. Que Deus te abençoe por ter aceitado esse convite e obrigado aos seus prefeitos e prefeitas por terem liberado João Leão para cuidar um pouco mais de Salvador. Muito obrigado a vocês vereadores, lideranças, prefeitas, prefeitos por terem liberado João Leão. Ele não vai esquecer de vocês. Ele já disse ontem de noite. Ele não tem hora para dormir. Ele é um leão de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Agradecer a Deus pelo governador Jacques Wagner. Eu agradeço em minhas orações todos os dias. Porque é o político do bem. É o político do bem. E a Bahia precisa de políticos que fazem o bem. Que fazem política em cima de princípios. E que pensam com o coração também na hora de tomar as decisões. Muitas vezes nós temos que tomar decisões duras. Duras e antipáticas. Muitas vezes faz-se necessário para o gestor público decisões duras e antipáticas. Mas nem nesses momentos nós deixamos o coração de lado. E um desses políticos é Jacques Wagner. Muito obrigado a Deus por nós termos um governador. Um governador Jacques Wagner. E a sua esposa Jacques Mendoza e uma pessoa do bem também. Ministro Mário Negro Montes eu vou bater muito lá na porta. Vou bater muito lá na porta do seu ministério. Vou levar meu chefe da Casa Civil junto. Vou levar junto. Porque nós precisamos. Salvador precisa. A Copa se aproxima. A Copa do Mundo se aproxima. E nós temos que dar o exemplo. Salvador tem que ser e será. Com certeza. Com esta união. com a presidenta Dilma com o governador Jacques Wagner e a prefeitura de Salvador o PP e todos os partidos aliados da presidenta e do governador. Com certeza nós daremos a Salvador a condição de cidade exemplo. Cidade exemplo governador. Esse é o desafio para nós. Tornar esta cidade cidade exemplo para a Copa do Mundo 2014. eu queria encerrar agradecendo a todos do fundo do coração por esse carinho por essa energia pela presença nesta manhã e pelas orações. Amém? Muito obrigado. Que Deus abençoe Salvador. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o Brasil. Aplausos. 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 Aplausos.